Vamos falar de saúde agora? Se cuidar? É, precisamos cuidar da alimentação, né? Da nossa alimentação. E, gente, vamos falar sério? Nesse creminha gelado, ó, eu comi uma sopona onde de feijão tinha torresmo. Tinha torresmo, tinha carne, tinha batata. Ai, é difícil de controlar. A Nutri tá ali pra mim fazendo assim, ó. Ó, eu tenho certeza que ela falou assim, filha do céu, meu Deus do céu. Foi quase isso. Eu senti no olhar dela assim, ó, uma chulapa. É, agora, por isso que a gente vai conversar com ela pra ver se a gente consegue dar um jeitinho de comer essas coisas gostosas, confortáveis, que a Cassie é e que não engorde. Será que é possível? Vanessa Bachini, é isso? Bachini, vem aqui comigo. Hein, fala a verdade. Você quase me batia no que eu falei. Que eu comi a sopa de feijão. Ah, imagina. Não. Tem o comfort food aí, que são aquelas comidinhas, principalmente de vó, de mãe, que dá pra encaixar na dieta. Dá pra encaixar? Isso. Então tá bom. Então como você tá aqui, você viu, gente, como que ela é boazinha? Ela nem brigou comigo, gente. Agora, a gente sabe que é difícil realmente, né? Sim. No inverno, parece que a gente quer comer mais, né? É, tem uma explicação. No inverno, a gente tem um aumento do metabolismo pra manter o corpo mais aquecido mesmo. Mais quentinho. Exatamente. Então tem esse aumento metabólico que aí acaba aumentando mais a fome. E como que a gente pode driblar esse aumento da fome? Comendo alimentos que dão mais saciedade, né? E aí a gente pode incluir mais fibras na alimentação. E o que que normalmente acontece no inverno? Eu como muita sopa e caldo. E a salada fica onde? Fica na geladeira, porque tá frio. Ninguém come a salada, porque tá frio. Exatamente. Então a salada, ela aumenta bastante a fibra. Quando a gente tá aí no verão, que a gente come mais leve, tem esse aumento no consumo de salada. E no inverno, como que a gente faz pra incluir essa fibra? Legumes? Através dos legumes e os vegetais, exatamente. Ó, você já tá sabendo as dicas aí. Mas a gente até sabe um pouquinho, o difícil é fazer, né? Com certeza. Então aumentar ali o refogado, né? Os cozidos, colocar mais fibra nesse prato e a proteína. Porque a gente acaba comendo mais caldos mesmo, porém a gente come só a sopa ou caldo. E não sustenta. E não sustenta. Porque a digestão e a absorção é muito rápida desses alimentos. Então quando você inclui aí uma proteína, um franguinho desfiado nessa sopa, uma carne moída, uma carne de panela desfiadinha, você tem mais saciedade. Por exemplo, ontem eu fiz a sopa de feijão bem grossa. Calma, não briga comigo. A gente vai mudar esse prato, tá? Então eu fiz a sopa de feijão bem gordinha e aí tinha torresmo, picadinho, tinha batata, tinha carne e tinha macarrão. Pra ela ficar mais viável, pra mim não engordar tanto, porque eu comia à noite e foi uma pratada assim generosa. O que eu podia estar fazendo aí pra evitar tantas calorias? Primeiro, é optar sempre por uma fonte de carboidrato. Então se a sua base do caldo é uma batata, você vai colocar batata, legumes e uma proteína. Ou se você tem macarrão, coloca macarrão e legumes e proteína. Quando você coloca a batata e o macarrão, a gente tem duas fontes de carboidrato. Entendi. E acaba ficando mais calórica. Então essa é uma dica mesmo, pra você diminuir o valor calórico, aumentar os vegetais, os legumes, que eles dão mais saciedade e eles vão ter menos caloria. E o feijão entra onde? O feijão, ele é uma leguminosa, ele é muito bom, também é importante ele dar a saciedade sim, tá? E ao contrário do que as pessoas pensam, ele é uma fonte proteica vegetal que dá pra você estar incluindo na alimentação. Então ele entra ali como uma fonte de leguminosa. Então, por exemplo, se eu fizesse o meu caldinho de feijão com uma carninha, uma carninha, e colocasse uma couve pra virar tipo um tutuzinho... Perfeito, super equilibrado essa sopa e tava perfeitinha. Ó, mas a minha produtora aqui, que era super fit, já falou assim, mas não vai colocar farinha, não, não coloca farinha, é só o caldo de feijão mesmo. Mas é aquele caldo bem grossado, então não tem problema. Não, não tem problema, dá pra encaixar. Que viu, gente? Que bacana. Ah, e sabe uma outra coisa também que eu percebi, que a gente foi fazer uma matéria desses dias? Que é a questão da salada quente. Porque você falou que o pessoal não come... Pessoal não, gente, a gente, vou colocar no meio, tá? A gente realmente não come mais salada porque é frio, mas dá pra fazer essa salada quente também, né? Sim, uma opção é a couve refogada, o repolho mais cozido e os próprios vegetais mesmo. Hum, agora tem um detalhe que eu vou chamar você pra gente assistir junto, que é a matéria com relação à alergia e alimentos. Hum, alergia e alimentos específicos podem gerar problemas sérios pra quem consome e até mesmo levar à morte. Complicado, né? Complicado. Você tem que sempre saber o que você vai comer pra não dar um... Não gerar uma situação pior, né? Com certeza. Complicado.